É um... Eevee... Que é baseado em um... Eevee? Ele fala... Eevee, mais um pokémon palindromo no inglês. Ele é um pokémon mais famosos e amados da franquia. E seu design e ideia são um dos principais motivos disso. Mas vocês já se perguntaram o que é um Eevee? Porque eu já. Mais vezes do que é normal. Quando olhamos para o design do Eevee, a gente consegue ver muitos aspectos diferentes nele que podem mostrar suas inspirações. Nossa vantagem aqui em 2018, durante a exposição do Eevee em Tokyo, Ken Sugimori Atsuko Nishida e Motofumi Fujiwara, os três designers que trabalharam na linha do Eevee, deram entrevistas sobre a criação do pokémon. Nela, Nishida comenta sobre a ideia do pokémon que era de ser o mais simples possível, já que a ideia por trás do design era ser um pokémon que evoluiria para três outros diferentes. Então, foi feito para ser um quadro branco livre de detalhes próprios. Assim, eles poderiam ter a liberdade visual para suas evoluções. E é por isso que o Eevee é a coisa mais genérica de todas. É o planejamento. Ser a coisa mais... menos. Ele tem essa cara de coelho, gato, cachorro, um pouco de cada de tudo. Ele sempre foi assim. E esse contexto do pedido da sua criação, isso por si só já explica o nome original dele, Eevee. Ele era para ser um pokémon genérico, para evoluir. Eevee. Eu juro por tudo. Se esse pokémon saísse hoje em dia, eu consigo ver o fogo queimando essa comunidade. Então, com tudo isso em mente, vamos pintar esse quadro em branco. Mas de que cor? Bom, Eevee pode evoluir para oito pokémon diferentes hoje em dia, bem mais do que os três iniciais lá atrás. E cada um desses oito tem uma tipagem diferente. Essas tipagens, no entanto, tem uma conexão. Todas são tipagens especiais. Nos tempos antigos, pokémon não tinha divisão de golpes físico ou especiais. Na realidade, essa divisão era feita por tipagens. Todos os golpes de fogo usavam estatísticas de ataque especial, enquanto todos os golpes lutadores usavam estatísticas de golpe físico. Os tipos eram divididos entre oito físicos e sete especiais, até a quarta geração. E esses sete especiais, juntos do tipo fada que veio depois, são todas as tipagens das evoluções do Eevee. Menos dragão? Bem especial. Mas é engraçado como o pokémon em si não é especial. É quase como se essa regra de Eevee e Lucians terem a ver fosse inventada. Eu não duvido que não tenha nada a ver mesmo. Mas também não ficaria surpreso de ser só coincidência. Vocês às vezes me acusam de acreditar demais em coincidências, e eu só virei o jogo aqui agora. Mas, se isso for verdade, isso implica que não teremos mais... nenhuma evolution. Por mim tudo bem. Mas, voltando pra realidade. O Eevee tem essa habilidade evolutiva de se adaptar e evoluir pra formas diferentes, pra oito bichos diferentes em específico, e isso é bem interessante quando a gente olha até pro ponto de vista biológico da situação. Aqui no canal nós temos uma série de explicando habilidades, e as do Eevee em si já ajudam demais a contar essa história. Eevee é um pokémon que tem duas habilidades principais, e uma habilidade dos sonhos, a sua Hidden Ability. Suas habilidades são primeiramente Runaway, a habilidade que ele sempre teve, desde a terceira geração onde habilidades foram criadas, essa que é a capacidade de correr do animal. Como é baseado em animais genéricos domesticáveis, é só um animal que corre, se traduzindo em habilidade por ele saber fugir. Sua outra habilidade que ele ganha na quarta geração é Adaptability, e acho que Adaptabilidade é bem auto-explicativo com um pokémon que é capaz de evoluir pra oito tipos diferentes, né? E sua Hidden Ability, a última que ele consegue no mundo dos sonhos, é Anticipation, a Premonição, que se levado em contexto no mundo dos sonhos, é sobre o pokémon sonhando com o que ele vai ser. Nessa mesma série a gente também explica como as habilidades dos pokémon evoluem junto dele. E o contexto do Eevee, acho que é melhor pra exemplificar isso, afinal nós temos oito exemplos diferentes. E aí vamos falar sobre como as suas habilidades funcionam, além de quê? Os seus design. Mas também vamos falar sobre os métodos evolutivos, tem muita coisa pra falar sobre o Eevee, porque tem muitos detalhes importantes sobre cada uma dessas coisas. Primeiramente em Encanto nós temos o trio original das evoluções, e eu tô curioso qual a sua favorita entre esses três? E qual a favorita entre todos os oito? Eu pergunto isso até pra saber quantas pessoas mudaram de opinião depois de ver o que veio depois? Eu por exemplo adorava o Flareon, meu favorito dentre os três. Mas depois do Lithium, ele quem virou meu favorito e é até hoje. Então é interessante pensar sobre a mudança conforme foram lançando novas evolutions. Mas vamos voltar para os primeiros. Primeiramente, esses pokémons evoluem através de pedras evolutivas, essas que são uma amálgama de energia dos seus tipos, pedras condensadas de energia de fogo, água e eletricidade. E isso se mostra nos seus corpos que se adaptam a essa energia num nível tão intrínseco, que agora tem habilidades mudadas exatamente pra essa adaptabilidade deles. Tendo Water Absorb, Volt Absorb, Flash Fire, seus corpos absorveram essas energias tão bem, que se acertados por elas de novo, elas na verdade ajudam ele, recuperando o HP. Ou no caso do Flareon, que é o mais corajoso entre eles, aumentando suas estatísticas ofensivas. Os seus designs ainda ajudam mais nessa questão. Eu não preciso nem comentar sobre como todas as evolutions são um belo arco-íris colorido de um quadro branco, podendo ser pintado de qualquer forma, de qualquer cor. O mais interessante são os detalhes visuais que temos nesses três. O Vaporeon é o mais gracioso, elegante, detalhes arredondados, mas com pontas, mostrando que apesar da sua graça, ainda é um bicho pronto pra luta. O Joltel é fino, pontudo, todo eriçado, ele tá pronto pra bater ou correr. É só precisar. Enquanto o Flareon é o mais fofo, chamativo, mas não se deixa enganar porque ele queima. E esse contraste de cores dele fala muito sobre isso. Todos os três são bem diferentes, mesmo saindo da mesma coisa. Isso é o mais importante na hora da criação dos visuais de todas as evoluções. Um ponto interessante são os seus poderes com as suas habilidades dos sonhos, que vem das suas premonições. Ao invés de absorver pros seus corpos como HP, os Pokémon usam seus novos poderes de formas diferentes e mais adaptativas às suas energias. Literalmente igual você veria num anime, onde o personagem está aprendendo muito mais sobre como usar aquele tipo de energia pra poder usar coisas diferentes. O corajoso Flareon consegue usar ficar com condições negativas, como estar queimado, e transformar em poder de combate. O rápido Joltel consegue usar também essas condições negativas, mas dessa vez pra ficar ainda mais rápido. Enquanto o calmo Vaporeon usa da água e da chuva pra conseguir se tratar dessas mesmas condições negativas. Você vê eles usando esses poderes que sempre sonharam, premonições, pra conseguir adaptar seus poderes a condições adversas, a situações negativas. É quase como você faz quando você fica sonhando acordado com o que você pode fazer com poderes. E sabe o melhor? Não é só pra esses três. Umbrion e Aspion tem essa mesma coisa com seus poderes também. Primeiramente, eles têm uma conexão diferente dos três primeiros. Eles conseguem seus poderes através do poder da amizade. Tanto Aspion, com seus poderes psíquicos mentalistas, que se mostram bem no seu design leve que exala a destreza, com a pedra no centro da sua cabeça como um catalisador do seu Asp, ou seu poder especial. Enquanto Ombreon que consegue absorver o poder do mal. Ombreon é o mais difícil entre todos aqui, por causa de tipagem. Eu fiz um vídeo inteiramente sobre essa questão de conexão entre o tipo veneno e o tipo sombrio. Veneno sendo o tipo original da evolução do Eevee nessa geração. Depois você vê lá. Mas voltando. O Pokémon Sombrio que se move nas sombras é o que uma lanterna pro seu treinador amado. Que por algum motivo é uma criança de 10 anos andando sozinho por aí. O seu design é perfeito pra simbolizar isso. Tendo a sua pose de cão de guarda, é o que parece mais alerta entre todas as evoluções. Suas habilidades Synchronize, sincronizar com o seu treinador, é essa conexão criada pelo laço da amizade com as duas evoluções. Se adaptando a caçar no dia ou na noite, a depender das necessidades do seu treinador. De manhã não tem como se esgueirar tanto, então aprende poderes psíquicos extrasensoriais pra caçar. De noite ele consegue usar a luz da lua pra se guiar ou até atacar. Adaptação. Os poderes funcionam assim. Onde volta a conexão de condições negativas é na sua premonição, que nem nos outros. Espeon com Magic Bounce usando sua premonição agora psíquica pra conseguir criar uma barreira mágica em volta do seu campo, pra conseguir repelir qualquer coisa que seu inimigo vai tentar fazer. Uma clara evolução da habilidade. Enquanto Umbreon é tão mais alerta que seu foco interno não permite o Pokémon Gatono da noite hesitar. Nem por um segundo. Nem se intimidar. Ele viu a noite. Os próximos dois parecem que estão com habilidade e healing ability trocadas em relação aos três primeiros que nós vimos. Mas isso é muito mais sobre uma questão da Pokédex de Sinnoh como um todo. No vídeo sobre a própria Pokédex eu explico como eles quiseram colocar na quarta geração evoluções a ver com o espaço e o tempo. A temática dos dois lendários. Então eles colocaram Pokémon que evoluem aprendendo golpes antigos voltando pra formas antigas ou então pra se referir aos Pokémon do espaço que evoluem em locais específicos. Essa questão de espaço, obrigado Palkia no caso é a que faz o Lithium e Glaceon fazerem sentido como um todo. A questão adaptativa desses Pokémon Adaptability é sobre como eles conseguiram viver nos ambientes da Moss e Ice Stone. Os locais específicos no mundo Pokémon onde eles conseguem evoluir. Lithium tem Leaf Guard e fala isso sobre a Eterna Forest. A floresta é toda cheia de pontos ensolarados. Esses que ajudam o Pokémon a não sofrer condições negativas. Pegar um solzinho de vez em quando é bom. Recomendo sair de casa. Enquanto Glaceon tem Snow Cloak que é conseguir se esconder no gelo. Literalmente falando sobre o ambiente ao qual o Pokémon se encontra não tem nem muito o que adicionar aqui. Eu sei que depois adicionaram evoluir com pedra pra eles mas isso não era a ideia original do design dos Pokémon. A ideia é bem simples. E até explica o seu design. Lithium parece folhas caídas se camuflando bem na floresta. Suas duas colorações bem distintas servem pra poder se camuflar muito bem nesses lugares. Isso dá ao Pokémon um design muito mais simples mas que mostra sua destreza em combate afinal pra usar folhas cortantes o Pokémon tem que saber se mover. E Glaceon é bem monocor sem muita diferenciação. E só funciona muito bem no lugar que é pura neve. O mais legal são todos os seus detalhes no corpo serem losangulares formando cristais de gelo. E diferente das folhas meio amassadas que podem virar espadas de combate Glaceon aqui tem todos os seus detalhes no corpo parecendo mais rígidos, duros, sempre apontando mas que na verdade são bem maleáveis. Esses dois se complementam muito bem. Contando com a antecipação dos dois e seus poderes específicos de planta e gelo é muito engraçado ver que suas habilidades dos sonhos são diferentes do resto. Elas ainda pensam no ambiente. Afinal, evoluções de espaço. Por isso, o clima específico desses locais ainda faz parte da idealização dos sonhos deles. Mas ainda tem um outro nível. Litheon ganha Chlorophyll deixando o Pokémon se locomover duas vezes mais rápido depois de pegar um solzinho. Enquanto Glaceon ganha Ice Body conseguindo se recuperar com chuva de gelo. O mais legal é ver como essas habilidades ajudam esses Pokémon nos seus habitats. Litheon na floresta precisa se locomover melhor. Conseguir caçar melhor. Ainda mais se ele tá vivendo num ambiente onde tem mais disputa, é mais quente. Só pensar na forma que canídeos e felinos selvagens têm necessidade de sobrevivência. Enquanto Glaceon fala do ambiente vazio que são os locais de neve se alimentar e recuperar seu HP sem fazer nada é melhor. É mais difícil caçar nesses lugares porque você perde calor. É um sonho que ele tem. E por último nós temos o último. Até então. Mentira, não vai ter mais. Ou será que... Não, não vai ter. Acabou. A última evolution. A última evolução. Sylvian. Feito pra chamar atenção ao novo tipo fada é um dos mais fofos. E isso se traduz na sua primeira habilidade Kilt Charm. Fazer Charme. É um Pokémon fofo, admito. Essa habilidade evolui de Runaway. Faz todo sentido porque o Pokémon ao invés de correr e fugir só consegue fazer o oponente sentir pena de bater em algo tão fofo e consequentemente conseguir sobreviver. Enquanto sua habilidade dos sonhos é bem poética com Eevee. Porque pra evoluir pra Sylvian ele precisa saber de ao menos um golpe fada. Essa antecipação, esse sonho é o que faz o Pokémon ter a habilidade Pixelate. Uma habilidade que transforma qualquer golpe normal em um golpe tipo fada. A tipagem do Pokémon anterior sonhando com a tipagem do Pokémon seguinte. Sim, mesmo. Isso quer dizer que eu escrevi errado no roteiro e ocorri muito tempo de eu escrever cinema errado. Então eu achei engraçado. Eu queria botar. Falando em escrever, todos os nomes aqui terminam com Eon. De todas as evoluções. Isso porque Eivui. Evoluir. Termina com ele evoluindo. Em inglês Evolution. Eon. Vem daí. O engraçado do nome de todas as evolutions é que os nomes deles são a coisa mais idiota. No japonês, os três primeiros são Chuva, Trovão e Impulsionador. No caso, Impulsionador de Foguetes. Sabe? Solta fogo pra ele sair voando. Explicar os nomes de dois Pokémon. Iam genuinamente deixar o vídeo todo bem sem graça. No meio do vídeo eu parando de poder falar que o nome de um deles é Chuvas. Então deixa eu explicar aqui no final. Os nomes são bem explicativos com os elementos. Os nomes em inglês também não são lá tudo isso. Vapor, Choque e Chama. E a única diferenciação é que termina com Eon. Então ficaria Chama Eon, Choque Eon e Vapor Eon. Mas esse finalzinho, a ideia de você terminar com Eon pra poder fazer referência é Evolucion. Por isso que no vídeo dando nomes em brasileiros a esses Pokémon eu fiz algo parecido. Clica aqui, sem saber mais sobre o mundo dos Pokémon, dos sonhos e habilidades secretas tem esse vídeo aqui do lado. Além de os outros que a gente mencionou durante o vídeo também. Esse dos nomes é muito bom. Eu penso em nomes pra todos os Pokémon de campo. Só clicar aí.